Abertura Dizia eu Que O que tem em comum estes três Pessoas simpaticíssimas que estão aqui lá É que foram Ex-alunos aqui da escola E Outra coisa que tem em comum É estarem ligados a mim Vocês sabem em termos saudáveis E portanto o objetivo destas conversas É perceber Digamos o roteiro Que se passou a seguir ao que terem saído aqui da escola O que se passa aqui da escola É mais ou menos o que se passa ao nosso tempo Talvez Mas Penso que é Num ser do exemplo Pretende-se aqui Mais Transmissão de experiências Um bocadinho de inspiração para vocês Pós Escola E todas as perguntas serão bem-vindas também Não será nenhuma apresentação científica Não será Alvo de slides nem nada que se pareça Mas sim É só conversa Exatamente Partilhar convosco Estes três jovens aqui Estes cinco jovens A bagagem que eles levaram daqui E que tem para partilhar convosco Também daquela que já percorreram Dos quilómetros que já fizeram Desde que saíram daqui O que eu acho que é importante E agora que estamos finalmente a ficar sem a máscara E é possível vermos todos uns aos outros Certo Acho que Está muito bom Saber também Que com esta escola ficou sempre um elo Portanto vocês já fazem parte da Da teia Da HTP Da teia do Turismo de Portugal Certo? E que são sempre bem-vindos à casa E que esperamos E contamos convosco Ok? Eu vou passar já A apresentação aqui Da Lara Foi aluna aqui da escola Em 2017 E E Hoje em dia É É Sommelier Há fomei de Sommelier 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 Você está a dizer Em português São Escançã Escançã Não é Escançã Não há Escançã Ok É É Num hotel E aí Disse Vai também E aí E aí Pronto Vamos saber Vamos ver o que Está o tempo a contar Com a Lara Desde que se deixou de maturá-se E diz Que não te mandou Que não te mandou Que não te mandou Não te mandou Que não te mandou Não te mandou Então querendo começar a ouvir a história Sua história Depois O terceiro Aqui da escola Fez o último estágio Eu sei a conseguir-se Seguindo-me Aliás Não vai acontecer com vocês Acompanhei o estágio no Vintages, já estava com uma tendência para os Vintages, e a partir daí foi entregue de diploma um pouco mais saudável. E então, o que é que se passou a ser? Posso me levantar? Claro que sim! Eu não estou habituada antes de mais levantar, deixando-me lá. Nós queremos fazer com que as pessoas tenham conhecimento do que é que nós podemos fazer relativamente à nossa barreira profissional. Eu falo do meu setor profissional, que é a Food & Beverage, eu tirei o curso de gestão atoleira, a restauração e as bebidas. Vivemos num contexto que poderá não ser exatamente fácil, no entanto, não deixa de ser uma indústria em expansão, em que nós podemos fazer as mais diversas atividades. Não vejam só as coisas no plano negativo. E isto porquê? Com aquilo que nós podemos fazer, neste setor especificamente, nós podemos trabalhar em qualquer sítio do mundo. Quando acabei a escola, fui trabalhar para Londres. Se nós estamos a trabalhar no setor do vinho, eu aconselho, vivamente, às pessoas a poderem, eventualmente, vivenciar uma experiência internacional. Sim, o setor do vinho de Portugal tem expansão, mais uma vez. Produzimos bem e produzimos com muita qualidade. Sim, é um fato. Mas, para nos posicionarmos a nível nacional e internacional, para sabermos daquilo que nós estamos a falar, nós temos de ter um fator de comparação. Ou seja, temos de conhecer os vinhos internacionais para podermos dizer, categoricamente, que nós temos qualidade. Que não somos melhores ou piores, mas somos diferentes. Somos um dos países do mundo com mais castas indígenas. E isso torna-nos diferentes e únicos. Boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada pelo almoço. De qualquer forma, voltando às vivências internacionais, mais uma vez, eu aconselho que possam ir, vão ver coisas diferentes, viver coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes. E isto é fundamental. Tal como eu estava a dizer ao almoço, isto é um negócio de pessoas para pessoas. Nunca se descubrem deste facto. As pessoas gostam. Aliás, o que é que vocês acham que o cliente quer e gosta? Atenção. É um facto. Depois deste contexto pandémico, nós conseguimos perceber que as pessoas têm a necessidade de se autoafirmarem. É por isso que nós vivemos na época dos influencers. E vivemos também na altura em que as pessoas têm a necessidade de dizer a sua opinião. E então, para as pessoas dizerem a sua opinião e dizerem o seu ponto de vista, seja lá daquilo que for, é preciso alguém que ouça. E cada vez mais há pessoas a falar, menos pessoas a ouvir. E, naquilo que nós fazemos, nós temos um papel ativo na escuta da sociedade. E as pessoas querem sentir atenção. As pessoas querem sentir que são especiais. E devem ser tratadas de uma forma especial. Eu sei que esta indústria poderá ser vista como uma forma menos valorizada. Eu não sou exatamente a pessoa mais nova do mundo. Quando eu comecei o curso de gestão hoteleira, já tinha alguma idade. Já tinha alguma vivência de outras indústrias, de outras formas de estar. E quando eu dizia que iria mudar para esta área, as pessoas já falavam a mim com reticências, digamos assim. Ou com um segundo olhar. Só faltava dizer, está tudo bem contigo? E sim, está tudo bem comigo. Nunca se esqueçam que aquilo que nós fazemos, nós não servimos pessoas. Nós cuidamos de pessoas. Quando nós estamos com o cliente, nós estamos lá para cuidar das pessoas. Não é para servir apenas. Não é uma atitude de subserviência. Portanto, é uma função importante e que as pessoas... Durante este período que as pessoas estiveram isoladas em casa, eu creio que uma das coisas que as pessoas mais sentiam falta era de estar com outras pessoas. E não há outro setor que promova tanto esta cultura de estar, vivenciar com outras pessoas. Portanto, sim, nós trabalhamos num dos setores mais importantes da sociedade. Embora as pessoas às vezes não o queiram dizer ou afirmar desta forma, é uma verdade. Eventualmente, não salvamos vidas, não somos médicos, é um facto, mas salvamos a mente de muitas pessoas. A saúde mental é cada vez mais um assunto na ordem do dia, exatamente por causa disto. E sim, nós cuidamos da saúde ou influenciamos nesta parte da saúde mental. Portanto, sim, nós temos valor. Valorizem-se e valorizem a profissão para a qual nós estamos a estudar. Neste caso, vocês estão a estudar. E acreditem que é importante e que deverá ser ainda mais valorizada. Portanto, não se deixem desvalorizar. Acreditem no próprio valor e acreditem na profissão. Alguém, nós está preocupado. A UNICEF. Neste caso, eu soubem. Alguma utilidade que tenha tido, nos, relativamente aos conteúdos que foram transmitidos aqui na escola? e no sentido de se perceber um bocadinho qual foi a utilidade que a senhora aprendeu aqui na escola e das decisões que foi tomando ao longo da sua, na frequência, tanto quanto eu sei, para além de trabalhar em Inglaterra, depois também teve mais formação lá, não é? Sim, é verdade. E depois... Tem mais isso que... A importância da formação? Sim, da formação que teve aqui. Sim, claro. E isto que eu estou a dizer... E porque é que teve importância a escola de hotelaria? Mais uma vez, eu não comecei cedo, comecei com... Eu não quero entrar em pormenores acerca da minha idade. 15 e meio. E, entretanto, não comecei muito jovem. E posso dizer que há pessoas que trabalham 20 anos, mas trabalham 20 anos no erro. É óbvio que quando eu tirei o curso de gestão hoteleira, de recastar ou sair bebidas, eu posso dizer, quando eu saí daqui, se calhar trabalhava melhor que muita gente trabalhava há 20 anos na indústria. Portanto, não se deixem... Portanto, é importante ter formação. E porquê que é importante ter formação? Aquilo que eu vejo num hotel onde eu trabalho e por onde eu passei, se nós não tivermos formação, é óbvio que quando nós chegamos a um determinado sítio nos primeiros dias, vamos ter sempre dificuldades, é sempre os primeiros tempos de aprendizagem e vai ser difícil. No entanto, se nós tivermos algum tipo de bagagem que nos possa fazer resolver ou fazer contornar os problemas que se nos deparam, será tanto melhor. E aqui, aquilo que nós aprendemos aqui na escola, dá-nos uma bagagem fundamental para trabalharmos nesta indústria. Porque há muitas pessoas que dizem que hotelaria é para quem não sabe fazer mais nada. Portanto, tira-se uma relação. Isto será a coisa mais fácil de fazer. Mentira! É preciso ter muito mais capacidades que a escola também nos ajuda a desenvolver. E que capacidades são essas? Nós temos de ter capacidade técnica, ou seja, o serviço é preciso ser bem feito, porque o cliente cada vez mais é mais exigente e, ao mesmo tempo, precisamos ter alguma resiliência. Resiliência porquê? Trabalhamos muitas horas, muitas das vezes. Trabalhamos mais feito horas? Claramente que trabalhamos mais feito horas. Muitas das vezes, tudo que seja ocasiões especiais, Natal, Páscoa, Passagem de Ano, isso não existe. Pelo menos na ótica do utilizador. Está bem? Vamos estar sempre do outro lado. E precisamos, sim, de ter alguma preparação para o fazer. Porque, se não, aquilo que acontece e aquilo que eu vejo é um enorme turnover em termos de pessoas. Porque as pessoas chegam, ao final da primeira semana vão desistir. E depois, aquele velho ditado de toda a gente sabe fazer isto, mas cada vez menos as pessoas o sabem fazer. Porque, muitas das vezes, aquilo que eu vejo é que três não fazem um. Mais vale termos recursos humanos bem formados, que saibam aquilo que eles estão a fazer, e termos dois ou três do que termos dez que não sabem aquilo que estão a fazer. Acreditem que é verdade. E a bagagem que esta escola nos dá é fundamental para se ingrar no mercado de trabalho. E pessoas com formação, neste momento, são cada vez mais escassas. Não me interessa naquilo que eu faço. Ter muita gente, duas mãos, como se suma a dizer, se essas duas mãos não souberem o que estão a fazer. Mais atrapalha que aquilo que ajuda. Portanto, especializem-se numa determinada área. Sejam melhores todos os dias. Todos os dias façam com que aprendam sempre mais. E é isso que a escola nos dá. Ambição para sabermos sempre mais. E para procurarmos mais conhecimento, para dar resposta às nossas inquietações. E acreditem que é verdade. Não é apenas conhecimento técnico. E aquilo que nos é dito na escola, e é fundamental, que é, devemos ter um conhecimento generalizado. Porque nesta profissão que é tão fácil, nós conhecemos desde pessoas pobres, até pessoas extremamente ricas e cultas, e temos que ser capazes de manter um diálogo com essas pessoas. Nós temos que ser capazes de cativar alguém que tem uma educação e tem uma forma de estar bastante humilde, até às pessoas mais excêntricas. De qualquer forma, pessoas com muitos caprichos, e que nós temos que saber contornar muitas situações que a maior parte das pessoas não são capazes de fazer. Portanto, sim, é preciso ter uma enorme capacidade de inteligência emocional, de relacionamento interpessoal. Foi esta a questão que respondi? Foi. Foi isto. Fazemos o nosso melhor. Muito bem, Lara. Nós estamos aqui para ser escolhido. E cuidado deles. Muito obrigado, Lara. De nada. Por essa partilha e esse incentivo inspiracional aqui aos nossos estudantes. Mudando ligeiramente de área, mas focando-nos nos Wine Talks, temos aqui o nosso querido e estimado aluno, o Nuno Bico, que terminou a Hospitality Operations Management. E, de repente, a Hospitality Operations Management, vinhos, não estou a perceber. Eu também não percebi, como ele se lembra. Eu também não percebi muito bem quando ele me disse, eu quero fazer um estágio na revista de vinhos, na essência do vinho. Eu, como? Outra vez? Mas, espera aí. Hospitality, hotéis, certo? Não é revistas, não estou a perceber. E, de repente, o Nuno, não, não. É isto que eu quero. E foi um gosto orientar este estágio. Porque foi um privilegiado. Porque, além de ter um aluno que brilhou, como sempre, brilhou nas aulas, como sempre, brilhou em todas as facetas da sua vida, ficou um amigo. E está aqui na qualidade de amigo também. Que é algo que nos relaciona também convosco com a escola. Portanto, aquilo que eu vos disse há bocado. Isto não é uma passagem. Ok? Isto é um momento, mas do qual vocês agora fazem parte. Estão ligados. Portanto, dificilmente vocês conseguem desconectar. Portanto, eu gostaria aqui, quando fizemos o convite, pensei nele, exatamente para vos mostrar que qualquer área, qualquer área da nossa escola, qualquer curso, estão intimamente ligados uns com os outros. E eu gostava que o Nuno contasse um bocadinho da sua história aqui e partilhasse convosco. Olá, boa tarde a todos. Acho que o nome já toda a gente sabe, não é? Agora são só dois Nunes que faltam falar. E pronto, voltando à história do professor José Carlos Martins. Sim, realmente eu entrei na área da hospitalidade, não é? Mas, não sei se há aqui alguma turma de hospitalidade. Temos a versão portuguesa. Ok. Há dois ou três módulos que tocam a parte da F&B, a parte da restauração. Não tão profundas como eu, como um curso específico nessa área, não é? Mas pronto, e aí comecei algumas luzes, até por ser um bom apreciador de comer e beber, não é? Interessei-me bastante por essa área. Pronto, e não desenvolver, não é? O módulo acabou, pronto, continuei... O bichinho de vinho já vem de trás, já vem de família. Pronto, e eu continuava sempre fora da EHTP a cultivar isso em... Sei lá, seja por grupos de amigos, por frequentar alguns wine bars, esse tipo de coisas. E comecei a desenvolver, de uma maneira até autodidata, antes de decidir estudar a área, essa parte dos vinhos. Pronto, se não me engano no final do primeiro ano aqui, fui colega de curso de uma professora, da professora Mariana Sobral. Não sei se foi a vossa professora, pronto. A Mariana Sobral também é uma wine enthusiast, como queiram chamar. E nós fomos colegas nos cursos da Wine and Spirit Education Trust, que aqui no Porto são acionados pelo Raul Ribadave, na Direct Wine. Pronto, e eu curiosamente fui colega de curso de uma professora também, enquanto estávamos aqui os dois a ser aluno e professora. Pronto, daí em diante começou, se não me engano, isso foi um bocadinho de nada antes da instalação da pandemia. Pronto, e daí mais tempo em casa, tive mais tempo para dedicar a este gosto, acompanhar mais de perto, provar mais coisas. Pronto, e depois quando começou um bocadinho a abrir as coisas, um grupo de amigos que eu dei conta em que estava envolvido, era da área. Ou seja, os amigos com que eu ia correr, passear, jantar, era tudo da área dos vinhos. Pronto, e começámos a cultivar uns nos outros, a especificar, desde áreas mais técnicas a outras coisas mais prazerosas, áreas comerciais, etc. Sempre a inputs. Pronto, e voltámos às aulas, não é? Acabaram as feiras de verão e esse grupo nunca se desmantelou. Pronto, e daí chegou a altura de escolher o estágio, pronto, e eu tinha muito certo que a área de turismo que eu gostaria de optar, tinha que ter sempre um L de ligação, fosse um hotel mais vínico, fosse um... Na altura eu lembro-me até da Simington, na altura que eu teria ido à entrevista. Ou seja, eu já sabia muito bem que tinha que haver ali qualquer coisa para fazer aquilo por gosto, não cansa, pelo menos não ia cansar tanto, não é? E daí, entretanto, depois surgiu esta oportunidade, porque ia ser o regresso aos eventos, e a revista de vinhos organiza a essência do vinho, e naquele ano ia organizar a essência do vinho de verão, que foi e voltará a ser no Palácio Cristal. Pronto, e eu, na altura, normalmente, adaptaram, a dimensão da empresa adaptou-se ao contexto pandémico, houve saídas, pronto, e estava na altura de voltar a haver estágios, contratações, etc. E eu entrei um bocadinho nessa onda, ainda meto, e metia, e meto as mãos na revista, em algumas parcerias na área do enoturismo, ainda giro esses conteúdos perto de hotéis, perto de fornecedores de experiências vínicas, etc. Também, sempre numa gestão de relações comerciais, não é? Ou seja, algum interesse em variar estas opções, não podemos estar focados em arranjar um contrato anual, e uma revista dá uma prioridade a uma região, não é? É preciso abrir o nosso leque e mostrar que, de facto, não fazer negócio importante, mas, acima disso, há uma coisa muito superior, não é? Que é, precisamente, mostrar ao leitor, ou seja, uma parte informativa e não uma parte publicitária, não é? E aí, que temos que trabalhar a diversidade e mostrar ao mundo tudo o que o nosso país tem de melhor, não é? E isso, lá está, pressupõe que para estar neste cargo, há um conhecimento da área, precisamente para ter sempre local para onde virar, um pensamento rápido para, ok, está na altura de jogarmos outras cartas, porque senão vamos ser só repetitivos, não é? E isso, além de tirar o interesse, tira-nos credibilidade, porque se estivermos a favorecer sempre uma região, não podemos fazer isso. Somos um organismo que não tem nenhum tipo de vínculo com uma região, e como tal, a nossa obrigação é mostrar tudo o que melhor aqui se faz. Pronto, no final do estágio, ou perto do final do estágio, depois na revista, chamaram-me para uma reunião, e foi-me proposto a continuidade no final da entrega do relatório, isto aconteceu mais ou menos em setembro, setembro talvez. Pronto, então desde setembro que eu voltei, e aí começámos por fazer o Encontro com Vinhos, que é a essência do vinho em Lisboa, ou seja, se calhar não tão mediático como a essência do vinho, por causa da história e do edifício onde ela se processa aqui no Porto, mas provavelmente a maior feira de vinhos do país, ou seja, em Lisboa, num pavilhão gigantesco, mais de 400 produtores, desde gerir restauração, gerir parte, há sempre coisas associadas ao vinho que não são de produtores, há sempre os convites, os credenciais, essa coisa toda, é uma área da hospitalidade, ou seja, nós temos antes do evento começar uma recepção, e cada produtor tem que fazer um check-in, literalmente, ele tem direito às credenciais para quem está a trabalhar, aos parques de estacionamento, tem direito aos copos, às champanheiras, e vão haver sempre problemas a acontecer durante o evento, e vão sempre cair nessa recepção, ou no telefone, caso estejam uma altura mais atarefada para todos, e daí, alguma ligação, lá está, sempre com o elo da hospitalidade, e sobretudo com uma coisa muito boa, que eu acho, julgo que os horários aqui ainda continuam das 8 às 6, não é? Pronto. Mas eu acho que um dia quando trabalhar vai dar muito valor a isso, porque obriga uma pessoa a desmultiplicar-se quando não há tempo, ou seja, não há tempo para fazer isto, mas vou ter que arranjar tempo, não há maneira de resolver este problema, vou ter que arranjar maneira, ou seja, vocês queiram não terem o dia completamente lotado, tira-vos os finos ao fim da tarde, tira-vos o que é que seja mais que se pode fazer num parque, não é ao fim da tarde, mas pronto, mas dá-vos esta versatilidade de, ok, tenho duas horas, mas vão ser duas horas de topo, e o pouco tempo que tenho vai ter que se resolver o problema, ou seja, e depois, quer queiram que não, trabalham um pouco em vocês a criatividade e a calma, não é? Porque já estudaram sobre pressão, entre aspas, não é? Ninguém está aqui a apontar nenhuma arma, mas avançam nesse aspecto, é uma maneira de crescer muito rápido, pronto. E eu acho isso muito positivo aqui, claro que na altura odiava, perfeitamente, não é? Podia estar perfeitamente a fazer outra coisa qualquer, mas hoje em dia foi um avanço, um plus em relação a qualquer outro meu amigo ou colega que estivesse no ensino superior, e, ah, tenho que estar livre, ah, posso faltar às aulas porque são teóricas, não são práticas, não é? Claro, mas depois quando começa a doer-se, dói muito mais, não é? Pronto, é um bocadinho assim. No meio desta gigajoga toda, naquele grupo dos jantares, nós lidávamos com muita malta de F&B, que tinham restaurantes a meio gás ou proprietários aqui de algumas casas interessantes no Porto, e produtores de vinho também, ou seja, juntámos um grupo de umas tertúlias engraçadas, e saltávamos em casa um dos outros para jantar, não é? E no meio disso tudo, tínhamos todos que levar vinho às cegas, não é? O que é que estava a beber, e o jogo era sempre ficar até às tantas a adivinhar o que é que estava dentro da garrava. E no meio disto, começámos a dar conta que havia um conjunto de produtos não trabalhados em Portugal, estrangeiros nomeadamente, não é? E com uma das pessoas que frequentava esse jantar, abri uma importadora de vinhos, ou seja, eu além do trabalho que tenho, não é? Se tarde às oito às seis é mau, imagino tarde às oito às dez, porque são normalmente os meus dias agora. Durante as horas de almoço aproveito a hora que tenho para fazer uma outra entrega, e ao fim da tarde ainda vou fazer uma outra entrega, porque a restauração está a voltar a subir ao que era, felizmente, e a procura por estes produtos exclusivos e diferentes, acho que há uma predisposição muito maior neste momento, não é? E vocês que o digam, acho que todos têm muito mais motivação por trabalhar numa casa fora da caixa, com pouca, digamos, tradicionalidade, do que num beá-bá. Acho que isso entendo perfeitamente, sobretudo na vossa idade em que ainda há muito sonho e muita ambição, e tudo o que for diferente de criativo é um extra para vocês, e tudo o que for mais normal vai parecer muito mais mecanizado e chato, embora haja espaço para esse mercado todo. E pronto, e muitas vezes ainda acabo o dia a jantar com algum cliente, e por isso provavelmente saio de casa às nove e volto de casa à meia-noite, uma. E por isso acho que no meio disto tudo, enquanto estiverem a tirar muito gozo e partida do que fazem, acho que o tempo vai passar rápido, não é? É quase como isso ir à noite. De repente é meia-noite e já estamos um bocadinho embriagados, não é? E de repente já está o dia a nascer e está o táxi para ir para casa, e ninguém olhou para o relógio nesses minutos, não é? Eu acho que o importante de vocês, tendo numa área com tanta diversidade, é jogarem nesse campo, ou seja, encontrarem onde é que se podem enquadrar e puxarem, se possível, se acharem que são mesmo únicos e exclusivos, arrancarem para o vosso negócio, se tiverem essa possibilidade, não é? E de preferência com algum sócio que consiga colmatar algumas lacunas, mas sobretudo trabalhar num ramo que vocês adoram é fundamental porque vocês veem a quantidade de falta de pessoal com que os restaurantes estão a combater agora, não é? Ou seja, claramente, antigamente era mais um trabalho por necessidade do que propriamente por ambição, por gosto pessoal, por etc. Eu também não digo que não seja um setor que se tenha que reinventar, porque tem, porque tem muitas coisas a funcionar à velha guarda, mas por isso é que vocês estão aqui, não é? Muito bem, Nuno, obrigado. Queria-te fazer uma pergunta, posso? Muito bem. Que valores da escola sentes que aplicas no teu dia a dia, seja profissional, seja pessoal, que valores levaste-te aqui e que sentes que pões em prática? É assim, ou seja, os valores enquadram-se um bocadinho naquela parte do horário obrigar uma desmultiplicação rápida e não tornar tão grande o gap entre ensino e vida profissional, não é? Acho que isso são as duas coisas maioritárias. Agora, se me perguntarem o que é que para mim foi uma grande surpresa, eu acho que já partilhámos isto, é, pelo menos aqui houve, eu julgo que faltou um bocadinho nas outras áreas, é a entrada do empreendedorismo, não é? Ou seja, que eu não faço ideia qual é que é a média de idades aqui, mas eu acabei isto com 27 anos. Ou seja, acabei hospital, desculpem-o isto, acabei hospital e estive com 27 anos, por isso que já tinha uma predisposição diferente do que se tivesse com 18 ou 19 anos para esta disciplina, mas é provavelmente aquela... Tem este módulo, não tem? O empreendedorismo... Tem a gestão económica ao final, ou seja, embora vos possa parecer uma coisa muito avançada e muito hipotética, vocês ouçam isso porque é a única maneira que têm de pôr as vossas ideias em prática, ou seja, não é a única, mas claro que nunca é a única, mas é a melhor maneira que têm de vocês porem as vossas ideias em prática e de fazerem um conceito à vossa medida e que não seja uma chatice, ou seja, vocês vão trabalhar sendo patrões, porque é verdade, a gerir a maneira que vocês querem, se vocês quiserem trabalhar das três da tarde, às três da manhã, a importância é vossa, desculpem, a opinião é vossa, e ninguém pode criticar, a não ser... Além disso, no mundo que vocês querem. Por isso, prestem particular atenção a esta cadeira do empreendedorismo e da análise económica ou financeira, porque pode ser a grande diferença entre passarem uma vida que é bem de contrariados ou saltarem fora da caixa com a vossa coisa e construírem um conceito novo ou um conceito idêntico que ainda não há aqui em Portugal. Acho que é sempre a minha recomendação e eu notava porque a nossa turma tinha diferenças de idades muito grandes e diferenças de outras coisas, mas vamos só jogar com a de idades, mas... E aí eu notava que havia, se calhar, da malta mais nova uma chatice, porque era matemática, porque eram números, porque era Excel, porque era o que seja, não é? E se calhar da malta mais velha algum interesse porque era números e matemática e Excel, não é? Pela mesma razão. Pronto, e eu acho que é uma coisa que vocês começam a lidar mais tarde na vida, quando tiverem obrigações, não é? É a conta disto, é a conta daquilo, é a conta do que o outro e aquilo dá tudo um bolo, não é? Pronto, e não é muito diferente disso, não é? Claro, com dedos e cabeça e podendo avançar com o conceito, eu recomendo que dediquem especial atenção a este módulo. Pronto, e não sei se respondeu o que era preciso, se foi preciso mais alguma coisa também... Obrigado. Juro que não paguei. És este? Não, é nada. Eu também o perdi depois do estágio, por aqui, não é? E, de repente, vi-o como empresário, também de sucesso, ainda, uma garrafeira que eu era cliente, já era cliente na altura em que ele era aluno do carro da escola, e eu queria saber o que é que também se passou nesses entretantes que o fez levar à sua situação atual. Ora, boa tarde a todos. Eu vou tentar não ser tão extenso, porque eu gosto de estar mais desse lado do que daqui. Então, eu vou passar para ali. Não, ali não dá jeito. Obrigado pelo convite. Ora, muito bem. Para responder um bocadinho à pergunta que fez aqui ao nosso colega Nuno, esta escola, acho que me deu a maturidade que eu tenho, precisamente, para aplicar no trabalho. Vinha para aqui e era um bocadinho desleixado, a vestima, a barba, que vocês agora, pelos vídeos, não aplicam, foi muito rigoroso e passou-me para a minha vida. É verdade, eu agradeço por isso. Muito bem, eu vim para esta escola com a ideia de seguir a formação em bar e pratiquei-a. Trabalhei no Algarve duas temporadas, mas o problema do bar foi o que eu percebi, ao fim desses dois anos, que a nível de sucesso empresarial havia um teto, não dava para subir um bocadinho, não dava para subir para além do básico. Então, tenho um negócio familiar, com uma garrafeira, e então decidi abraçar esse projeto, mais focado na área dos vinhos, porque os vinhos, o Nuno sabe, é social. Onde as pessoas puderem estar todas sentadas à mesa, a ver um copo de vinho, não tem nada, é da melhor coisa que há da vida. O professor João Calides sabe bem disso, como eu. Quem é cliente, entretanto? Acho que devem-se focar um bocadinho no que querem, na parte da restauração, para bar, para restaurantes, ou para vinhos, focarem-se numa só e especializarem-se nisso, e pensarem apenas nisso, e serem bons no que fazem. Que é importante, como é óbvio. Preciso de ajuda. Mas, portanto... O senhor daqui foi para o Algarpo? Foi para o Vila Vita? Não, não estive ali, em Vila Moura. E depois acho que fez estrangeiro, não fez? Ah, sim, exatamente. Você sabe mais do que eu, parece que esteve lá. Não, entretanto, fiz um curso especializado em bar em Barcelona, estive lá uma temporada também, só que é uma temporada pesada, a nível de noites e etc. Não sei se sabem o que é. E então decidi que aquilo não era vida, como é óbvio. Há pessoas que gostam, no meu caso não batia certo, e daí ter voltado para Portugal. E apliquei depois desse curso, apliquei-o no Algarpo outra vez, na tal segunda temporada, mas, como já disse, havia um teto. Portanto, basicamente, eu estava como o barman de primeira, a seguir só tinha o chefe, e para tirá-lo de lá era muito difícil, portanto, acabei por vir embora. O salarial também não passava muito além do que o expectável. Então, voltei para casa, por assim dizer. E o que faz o gestor de uma garrafeira? Basicamente, é provar, provar, provar. Beber vinho, quem não gosta, não é? Saber o que é que as pessoas querem, como é óbvio. Sabemos que no mercado há mil e uma referências, todos os dias aparece mais uma nova. E se não é branco é tinta, se não é tinta é rosé, o espumante também há de aparecer. Há muitas, muitas referências. Todos eles são diferentes, ainda bem que se não estávamos todos saturados. Escolher o vinho, preço, qualidade, bom e barato, é muito difícil, mas há, existe. E pronto, trabalhar, tentar fazer os negócios, trabalhar a ganhar pelo dinheiro, temos que fazê-lo o dinheiro lá de cá para depois praticá-lo e usufruir. Muito bem, muito bem, obrigado. Mais ajudas. Obrigado. Se calhar gostaria de vos perguntar, se querem perguntar alguma coisa. Preciso do meu assistente, por favor. Muito obrigado. do nosso, do nosso. Há alguma questão? Então eu vou começar. Começo eu. Posso? Aos três. Aos três. Que tal é voltar a entrar na escola da Autoriatriz no Porto? Pisar o espaço, rever pessoas, áreas. Algumas saudades. Sim, é diferente de estar do outro lado. Já estive aí. Sinceramente, não sei se neste momento estive de estar aqui. Oi. São ensinamentos diferentes, formas de estar diferentes. Não, podemos esquecer que também estamos aí. Podemos passar para aqui assim como estamos aqui e temos sempre que aprender novamente. Ou seja, devemos sempre transitar. E entre alguém e outra pessoa ao outro ficará no sentido. Já terminei? Houve um delay. Foi um pequeno delay que houve. Falta. Falta. Falta a logística daqui e está muito mal. Deu assim, sentiu assim alguma saudade? Algum rapio? Rapio saudável? Não sei. Eu acho que é da última vez que eu estive aqui foi com uma aluna. Saí daqui com uma aluna e verificar e estar com as pessoas de uma relação... Normalmente há uma relação de poder assimétrico quando nós estamos a falar de aluno e professor. Não me interpreta em mal. Mas é verdade e é saudável que assim o seja. E agora estar numa relação de poder, digamos, ao mesmo nível é diferente. Mas é giro. É sempre giro. Muito bem. Nuno. Eu não saí daqui a ser há tanto tempo. Há um ano, se não me engano, foi há pouco mais de um ano que eu comecei o estágio, não é? Por isso foi em maio do ano passado, por isso. Ainda não... Ainda me lembro do chefe. Ainda não bateu saudade. Exato. Ainda não bateu saudade. Mas sim, mas foi muito bom um bocadinho na onda do que a Lara disse. acho que é sempre interessante o salto, sobretudo quando há reconhecimento, não é? De aluno para o que quer que seja que há antes de ser professor, que é o que estamos aqui a fazer, não é? Ninguém está aqui como professor. Mas, sobretudo, achei, não sei se é comum, mas como pena que achei mais vazio. Ou seja, claro que acredito que ainda não estejamos, como todas as instituições, ainda não houve um regresso a 100% ao normal. Não sei se será o caso ou não. Mas, se sim, ou os que estão aqui lembrem-se que o turismo é o único veículo que nós como Portugal temos de trazer dinheiro dos países mais ricos. Por isso, vai tudo passar por vocês. Muito bem. E tu, Nuno? Eu acho engraçado algumas, quando entrei, momentos que tive com as... Primeiro, revi caras que nem as VIPs, mas nos pensamentos apareceram as caras dos meus colegas da turma, nos corredores, e lembro das borgas que fazíamos. É tudo muito... É tudo com saudade que se pensa assim, não é? São coisas bonitas. Não. 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 Isto não está a pensar nisso. Sou uma meldura. Está a pensar nisso. A mim? Ah, pois. Ok. Faz sentido. Eu estava a pensar nisso. Eu também não estava a pensar nisso. Não, mas é engraçado e vocês, se daqui uns anos estiverem aqui, vão pensar nisso. também temos ali uma pergunta da Daniela. Ok, eu não esperava isso. eu tenho que refer a Nuno. O que você disse, é a possibilidade de trazer dinheiro para esse país. E isso vai exatamente para a pergunta que eu tive. que eu tive que ir. O que você acha que vocês, como empreendedores, estão fazendo para evitar as pessoas de sair deste país por melhores opções? Português ou Inglês? Inferno em Inglês? I'm sorry. Desculpe. É que eu tentei de falar em Português, mas depois eu disser ele. Para mim, não há problema. Toda a gente é ok com Inglês? Claro que eles falam Inglês. Absolutamente. Você é o homem. Vá para isso. Então, Danila, você está interessado? Então, eu deveria refer a minha particular case ou o que eu vejo em termos de turismo? O que eu vejo em termos de turismo ou, especificamente, o seu caso, você é um emprego e você está em termos no mercado. Então, o que você está em termos? Então, meu primeiro ponto é que nós começamos muito recentemente, mas uma grande coisa que eu me esqueço e eu gostaria de encontrar alguém que pode ser realmente intozado e queimente a aprender, não, não, por favor, me o word, a mere comercial, porque a ponto é que most distribuição empresas trabalham com pessoas que estão e judeus, não, é would be one thing I'm really interested in. But whereas of tourism, so if I have to generalize the answer to your question, I really think that what we will face this summer, I think it's the point where restaurants speaking about the area I deal more with, will have to reinvent themselves, you know? Imagine if I had a factory and if I could put people working 12 hours, imagine how much money would I get, you know? And people in factories make revolutions that they don't want to work, they want their time, they want their lunch, they want their break, they want the subsidies for the families, you know? So people in restaurants have to think the same way. They have to the guys that are above, they have to make the maths, and if they have to increase the price of the food, they will have to increase the price of the food, but they will have to worry much more about the mental health and regular health of their employees. And that is for me the only way that they can make people in the area and not be tired wanting to look for a new life because it's true, you know? Like, it's not easy to work in separate, like, you have used work 9 or 10 hours, but in separate shifts. You have lunch shift and then you have 2 or 3 hours break and then dinner shift. How can you really organize life with it? You know? So I think it's really the time for people to take on restaurants as managers or owners or partners and really reschedule all that part because one thing is an old school family business that mother does one thing, father does another thing, so everybody lives a bit together. But in these terms where we're getting more and more seeing restaurants as investment as partners some of them have nothing to do with the area, just applying money to it. You know, you need to bring these inputs from other industries to improve and when I say restaurants I say hospitality. I just focused on the example of restaurants because it would be the easier one to split the damage that's been done in terms of schedule of work. One, now for the guys that are about, I don't know if they're about to finish the course or not. Some of them, yep. One good example, I recommend if you could go there and talk to them. I don't know if here people know Mu. Mu, it's a steakhouse in downtown. So just on the side of Mu from I don't think the partners are all the same but there are two I think that if the restaurant just on the door which is Tashko there are three students from here that work there or two at least and we supply them with wine and so sometimes we stay after dinner to talk and understand a bit how is happiness and what do they see doing with their lives and they have a very very interesting way of managing shifts you know so each week your days off are different so you can get weekends off so you can have a regular life let's call it like commas commas and still be working making so serving dinners or cooking dinners and there they have the freedom to work wine to put in new things it's not a big brand that made a franchise there or whatever and they are committed to it no they have freedom to do these things and the days of the week they only open for dinners so their mornings are usually free till three in the afternoon and they have weekends off not all the weekends in a month but I think at least two so it's an interesting case of two three guys that had nothing to do with the restaurant industry and already concerning about the health of their employees and they are hiring only new people so and from here so I think all the guys that I see working there I used to see them in these corridors so I think it's a very great thing even for you to if you one day will be owners I hope so of a lot of things to consider that the people below you also are also people thank you any more questions yes I think you have one there group work excellent group work fantastic team 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 good I have a question in relation to empreendedorism for the three you said recently you are in the market I am a little time in Portugal I have a little time in the first time I am here but I realized that both in relation to the food and the food there is a culture very traditional so many restaurants familiares the vinho predominant in it is a culture very traditional and we that we are now we have new ideas even more people have new references I want to ask you how you Aprender fora desse tradicional, se vocês sentem que existe bastante abertura... É isso, acho que ficou clara a pergunta. Posso não gostar dele, mas tenho. Ora então, trabalho num restaurante. A maior parte do nosso produto literário, eu creio que, pelo menos em 2019, 20% era de turismo. E a restauração, se nós formos aos grandes centros turísticos, Porto, Lisboa, Coimbra... Já foram alguma vez, alguns dos centros, pelo menos aqui no Porto, devem ter ido claramente. Neste sentido, qual a porcentagem de pessoas que estão a frequentar a maior parte dos restaurantes que não são portuguesas? Se calhar 50%, se calhar mais. E porquê que eu estou a perguntar isto? O que é que o estrangeiro vem fazer a Portugal? Vem visitar monumentos, ver paisagens, há vários tipos de turismo e há como arrasto a gastronomia. Em que as pessoas querem conhecer a gastronomia local. Eu não estou a dizer que eu, enquanto cliente, sim, eu também uso os serviços da hotelaria. Eu, enquanto cliente, sim, gosto de conhecer outras culturas, gosto de conhecer restaurantes de outras etnicidades, porque acho que é giro, é enriquecedor. No entanto, nós temos muita restauração tradicional, porque muitas das vezes os turistas querem conhecer aquilo que nós temos em termos gastronómicos. Não sei se me estou a fazer entender e responder à pergunta que foi feita. Portanto, sim, as pessoas acabam sempre por apostar nos nossos produtos, na nossa gastronomia. É óbvio que existem algumas influências, nomeadamente asiáticas. Se nós formos buscar os melhores restaurantes do Porto, existem algumas influências asiáticas. Não sei porquê, mas asiáticas está claramente marcada. Mas restaurantes de outras nacionalidades, sim, acho que poderia existir. Não sei se o turista estaria muito interessado, mas seria um nicho de mercado e, portanto, poderia existir mais restaurantes de outro tipo de culturas. Seria interessante. Pelo menos para as pessoas que são daqui. Como é que se chama? Vitória. Eu tinha entendido a pergunta mais numa direção de cozinha QB moderna e menos numa cozinha de nacionalidades. Não sei se foi isso... Os dois servem para a resposta, não é? Pronto. Eu não sei... A Vitória está focada aqui, na realidade, em Porto ou também já visitou Lisboa? Pronto. Eu acho que uma das grandes diferenças entre as duas cidades é precisamente esse... Lisboa, como deve calcular, terá... Acho que no ano inteiro deve ser o maior polo turístico de Portugal, ok? Mais do que o Algarve, porque o Algarve é altamente sazonal, não é? Mas pronto. E nesses termos, Lisboa tem exatamente o que disse. Os três restaurantes fusam, sei lá, foie gras de salmão com nhoque e esse tipo de coisas muito boas, mas que não são características de cada país, mas são uma cozinha dita de autor relaxada. É o que eu gosto de dizer. Ou seja, Lisboa tem imensos restaurantes que foram... Pessoas que trabalharam para os grandes chefes. Se a pessoa... Havia lês, não queria estar aqui a dizer nomes, mas pronto. Que trabalharam para eles e que decidiram, após alguns anos de trabalho de experiência, abrir o negócio próprio. Pronto. E Lisboa tem esses restaurantes. Agora, é preciso ter uma coisa em noção. Que é a oferta e a procura e a quantidade versus qualidade. Ou seja, se me disser assim que um restaurante tradicional, tipo uma marisqueira, está sempre cheio todos os dias e que o ticket médio são 20 euros a multiplicar por 200 lugares, está correto. Eu acho que nesses restaurantes tem que pensar que terá que ter 20, 30 lugares, o ticket médio vai ser 50, 60 e provavelmente só vai abrir ao jantar. Porque uma pessoa não vai ter tempo ao almoço para perder uma refeição dessas. Ou seja, eu acho que aí depois já entra uma parte que estão na equação, que é precisamente a dimensionar o negócio ou a ideia do negócio para o público que existe. Vamos supor que 10% ou 5% de Lisboa gosta de ir jantar a esses sítios. 5% de 3 milhões é muito diferente de 5% de 1 milhão que é o que vive no Grande Porto. Se não me engano acho que os números são mais ou menos estes. E numa cidade interior pior ainda. Ou seja, pior ou melhor, pode ser um polo... Se tiver um polo artístico muito forte numa cidade interior, se calhar é o sítio ideal para ter um restaurante desses. Aqui, nomeadamente, já começam a haver algumas coisas. Deixem-me ver... Por exemplo, em Lisboa, não sei se estuda o Bistrô Bichumá, o Ofício, o Sem, que é um restaurante que não faz desperdício. Ou seja, tudo é utilizado desde plásticos a ossos, a gorduras, para reconverterem qualquer coisa para ser utilizado num prato umas semanas mais à frente. Ou seja, são o tipo de restauração que eu acho que é o que está à procura. 5 momentos descontraidamente. Por exemplo, em Guimarães já tem o Babacris. Ou seja, aqui no Porto tem o Palumi em Leça, tem o Fava Tonka em Leça. Ou seja, já começam a existir espaços para esse tipo de coisas. E estamos a falar de restaurantes sem estrela, não é? Isso está a falar. Estamos a falar de uma restauração descontraída, de autor mas descontraída. Sim. Isso já começa a ter bastante espaço. Eu só recomendo sempre, antes de avançar com uma ideia tão fora da caixa, primeiro pensar... Por exemplo, o Tia Tia Wine Bar agora aqui na Rua do Almada que está a pensar aqui o mais perto possível. O Almã já aqui embaixo. Ou seja, só que lá está. São negócios diferentes, ambições diferentes. É preciso equacionar tudo isto numa balança e avançar. Eu, relativamente à cozinha, gosto é de comer. Não, mas eu sou um bocadinho mais apologista da comida de tacho do que a moderna Fine Dining. Eu acho que não podemos perder isso em Portugal. Que é o famoso bacalhau. Essas coisas tripas. Acho que temos que manter esse foco. Porque os turistas vêm para cá para comer isso também. Portanto, não consigo ajudar muito nesse tema. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Mais alguma questão? Queiram colocar? Estão esclarecidos? Estão-se a projetar aqui um dia destes? Agora a questão é exatamente essa. Casa está aberta. A questão é exatamente essa. Qual é que são os objetivos do futuro? E a pergunta é simples. Houve aqui muita gente que veio aqui parar porque sim? Ou já entrou tudo com o intuito de seguir a área e porque são apaixonados da área e só ainda não tiveram anos de vida para poder questionar neste assunto. Isso é que é... Não sei se alguém quer falar de uma experiência própria, mas eu lembro-me normal. Quem entrou com 18 anos para a escola de Tareira é muito difícil de saber o que é que queria fazer da vida. E entendo. Não é nada de mal. É simplesmente a maneira que o sistema tem que é incorreta. É verdade. Mas é paixão? É? Sim? Sim. É paixão pela área? Paixão pela área? Estão na área... Já têm alguma experiência e gostavam de... Querem continuar? Não querem? Eu acho que aí é que é... Eu acho que este tipo de coisas tem sentido precisamente se isto continuar pelos anos, não é? Ou seja, se... Sei lá, daqui a um bocado... Não sei se vocês estão para acabar a estaja ou não, mas se eu tivesse algum restaurante não é? Tinha todo o sentido de estar aqui a vender o meu peixinho. Podes vender carne, não há problema. Também pode ser. Não vinho, só vinho, só vinho. Ah, exatamente. Eu queria colocar uma questão. Por que o Wine Talks? Ah, very good. Queria-vos, portanto, bem-vindos. Nós não começamos por aí. Vamos acabar, sim, em explicação. No âmbito do Talent Spot, que nós temos na escola, já criado anteriormente pela professora Eugénia, com toda a escola. Portanto, decidimos retomar, e bem, de uma forma presencial, certo? A possibilidade de termos partilhas de conhecimento, partilhas de experiência, certo? Inspirações, ok? Com estas luzes de transpirações também, peço desculpa. Tentar, portanto, que vocês possam interagir com pessoas da área, questionarem, que vocês possam aprender, que vocês possam levar isto para a vossa vida pessoal e profissional. Portanto, e então começamos as Talks, de forma presencial. Wine, porque dedicamos com o professor Varela, portanto, decidimos criar e muito bem para a área da F&B, de restauração de bebidas, mas sempre de uma forma transversal. Isto não é exclusivo, mas sim de uma forma transversal. Portanto, começamos pelas Wine Talks. Quer dizer que haverá a Hospitality Talks, as Culinary Talks, as Pastry Talks, ok? Em inglês, uma forma, não pensem que é um preciosismo, não é de todo, ok? Não é de todo. É só porque é abrangente. Nós somos uma escola internacional, certo? Nós temos aqui alunos internacionais, graças a Deus. Portanto, o que só mostra que estamos numa área definitivamente internacional, definitivamente, que abarca toda e qualquer nacionalidade, certo? Portanto, somos inclusivas em todos os sentidos. Portanto, é isso que nós queremos. Daí o Talks. Vamos diversificando em função dos temas que queremos trabalhar. Mas sempre de uma ótica transversal. Sim, porque eu acho que é fundamental estas conversas acerca do vinho e porque quando nós falamos do serviço de uma forma generalizada, o vinho é sempre negligenciado. O serviço do vinho é sempre negligenciado. E para nós evidenciarmos a qualidade dos nossos produtos, o serviço do vinho tem que estar ao nível. Porque se o serviço do vinho não estiver ao nível, os nossos produtos vão ficar seriamente usados. E vamos ser sempre um país pobre com uma boa relação qualidade-prezo. E que nós nunca poderemos pôr as corretas price tags dos nossos vinhos. Concordam? Sem dúvida, certo? Pessoal, somos bons naquilo que fazemos. Portanto, começando aqui e levando para o mercado. Portanto, vocês são bons. Não tenham dúvidas disso. Nunca deixem ninguém questionar isso. Está bom? Só por último, uma recomendação. Se realmente quiserem trabalhar e aumentar os vossos conhecimentos em vinhos, eu acho que é sempre por aí que toda a gente começa. Ou seja, três ou quatro amigos para conseguirem dividir os custos e alguma orientação ou não. Mas há dois ou três wine bars aqui no Porto que são altamente fortes. Ou seja, são muito didáticos porque não têm vinhos comuns, não têm nada contra. Mas não têm vinhos de grandes empresas. Só têm coisas de pequenos produtores nacionais e estrangeiros. E se puderem, uma noite por mês, ir à Cave do Bon Vivant ou Prova, Wine Bar, são os sítios para vocês começarem, se realmente tiverem interesse nisso, a ver vinho a copo, a provar vinho a copo, a discutir vinho com três ou quatro amigos, a entender que tipo de comida é que metiam num pairing conjuntamente com esse vinho. Ou seja, a entenderem que os rótulos são, às vezes, pinturas, não têm nada de clássico, que são coisas muito diferentes. A própria Luísa, eu sei, já está numa grande casa que trabalha muitos vinhos bons. Está num grupo de restaurantes de um amigo meu, do Gil, que é o Buri e o Duomo, um dos quais é aqui perto, no Fernandes Tomás, que é um restaurante de fine dining asiático. E correspondem os vinhos, ou seja, estamos a falar, se calhar, de olhar para uma carta e não há nada que se encontre no supermercado. E muitas das coisas nem em garrafeiras se encontram. Ou seja, uma pessoa que investiga, que prova, que manda vir de fora. Ou seja, procurem começar com o bichinho, tipo, aos poucos, com cabeça. Bebam com a moderação. Eu aqui não posso dizer-vos o que é que normalmente acontece, mas imaginam todos, não é? Uber, Uber. Volte. É, há um que é aqui perto, em Santa Catarina, que se chama A Cave do Bon Vivant, que é focado em vinhos naturais. Esses muito mais numa onda relaxada, gastronómica, para estar num terraço a abrir. Ou seja, garrafas com rótulos muito, muito estranhos. Mas coisas boas. Ou seja, uma onda... Por exemplo, o Japão é muito apologista a esse tipo de vinhos. A Alemanha é um dos grandes mercados. São, se calhar, os dois maiores mercados... Os Estados Unidos, agora, são os maiores mercados para vinhos naturais. Vocês vão ver vinhos... Lá vão ver vinhos verdes, cor de laranjas, amarelos, cor de rosas. Ou seja, é o tipo de sítio para começarem numa onda. Se realmente são apaixonados por um negócio de fusão e fora da caixa do tradicional, é o sítio para ir. Ou seja, a Cave do Bon Vivant. Dá normalmente uma música muito agradável. A personagem, o Stan, é cinco estrelas. Vai vos tratar super bem. Vocês vão ficar amigos. Aliás, há muitos ex-alunos daqui que eu encontro lá, muitas vezes. E o outro, que é um bocadinho um estilo mais no conhecimento francês, sei lá, de vinhos corretos do mundo, vinhos muito interessantes, mas, se calhar, mais enquadrados no fine dining, não porque sejam com preços exorbitantes, porque não têm propriamente marcas gigantes, mas mais numa onda para enquadrar em restaurantes mais clássicos, é o Prova. Ou seja, se pudesse colocá-los em ondas diferentes, não é? É um clássico sem ser clássico. É só um termo de gosto menos fora da caixa, não é? Cave do Bon Vivant. Vocês vão encontrar coisas muito, muito interessantes. E se me permitem, há sunsets que são realizados. Eu aproveito também. Sim, é verdade. Podem experimentar alguns sunsets. Agora, do ponto de vista profissional, quando querem estar do outro lado, a minha capacidade de prova sentada, na maior parte das vezes, é horrível. Estou mesmo a falar a sério. A minha capacidade de prova sentada é má, porque não tenho raciocínio rápido, para perceber exatamente o que é que é o vinho, para que é que serve, e onde é que eu vou colocar. Gosto de o fazer normalmente de pé. E porquê? Tem a ver com a forma como eu aprendi. Eu aprendi a fazê-lo. Quando cheguei em Londres, não sabia absolutamente nada. Eu lembro-me do meu chefe de F&B mostrar a carta que eu tinha à frente. Tinha três referências de vinhos portugueses. O resto era tudo vinhos internacionais. Londres é a capital dos vinhos do mundo. E só tinha vinhos internacionais. E ele disse, então, o que é que tu achas desta carta? E eu, com toda humildade e estupidez, disse, não sei absolutamente nada. Nada. Não sei absolutamente nada disto. Então, como é que uma pessoa aprende? Se uma pessoa quiser receber para provar vinhos, vai trabalhar a servi-los. É assim que as coisas se falam. Porque esta parte de estar sentado a verificar e não saber exatamente aquilo que é que nós temos que perceber num determinado vinho, Desculpa, mas para mim não funciona. Sim, mas eu concordo com isso. Acabo de bom viver para estar ao balcão. Pronto. De qualquer forma. E a prova também. A minha noção de long finish para um vinho é desde o momento que eu abro e estou a provar até à mesa 10. Ou pelo menos na altura era. Se eu na mesa 10 e ainda sentisse o vinho e ainda conseguisse perceber que ainda está a desenvolver alguma coisa, para mim era um vinho complexo e que tinha um final muito longo e persistente. E como é que isto se envolve? Com muita disciplina, que é aquilo que se aprende aqui na escola, com preservarança e fazendo cursos. Aquilo que nós temos inicialmente me dá-nos bagagem, mas devemos aprender todos os dias. Se querem saber acerca de vinhos, nós temos alguns cursos internacionais, o WCT ou Corte de Massa Sommelier. Neste momento o Instituto de Corte de Massa Sommelier já está presente em Portugal. Podem inscrever-se. O WCT tem uma vertente muito mais educativa. O Corte de Massa Sommelier é essencialmente virado para a prática e vão perguntar conteúdos ligeiramente diferentes. Mesmo os conceitos de prova de Corte de Massa Sommelier e WCT são ligeiramente diferentes. O que é isto da prova? Tem a ver, por exemplo, com as cores do vinho. As cores do vinho que vão verificar no Corte de Massa Sommelier vai ser diferente do WCT. É óbvio que existem outros cursos, mas em termos internacionais estes são os que têm mais visibilidade. Querem fazê-lo e depois têm que perceber. O topo do Corte de Massa Sommelier vai ser Master Sommelier. Não há muitos Massa Sommeliers no mundo. É um dos exames mais difíceis que existem no mundo. Portanto, têm que estudar todos os dias. O WCT, temos o Master of Wines. Querem ser o Master of Wines? Vão, façam-no, têm um nível 1, 2, 3, diploma WCT. A partir daí, candidatam-se ao diploma. E depois o Master of Wines. Estamos a falar de uma vida de estudo. E quando eu estive em Londres, a única coisa que eu fazia era comer, dormir, estudar e trabalhar. Não fazia absolutamente mais nada. E dormir, dormia rápido. Fazia turnos repartidos. Às vezes, antes de iniciar o turno, já tinha ido fazer umas provas. No intervalo entre o almoço e o jantar, ia fazer mais umas provas que me pagavam. Tem a ver também com aquilo que, a nível internacional, nos dão na carreira dos vinhos. Que é possibilidade de aprendizagem e incentiva-nos a aprender mais. A querer ser melhor todos os dias. Mas não numa perspectiva competitiva em relação ao outro. Tem que ser melhor que o outro. Nós temos sempre que ser melhor que nós próprios. Todos os dias. E saber mais acerca de vinho todos os dias. Quando nós estamos a falar de uma carreira de vinho, concentrem-se. WCT, quero ser Master of Wands ou quero ser Master Sommelier. E dediquem-se a isso. Porque se o querem fazer, têm que começar já. Porque é uma prova diária. Portanto, o tempo de começar é agora. Muito obrigado, Lara. Nuno, quero acrescentar alguma coisa? Mas podem passar também na casa-feira e experienciar a diversidade que têm ali de vinhos. Portanto, para começarem, e vai. Aproveita aí a vender. Diz aí onde é que é a morada. Partilha no grupo do WhatsApp. Ora bem. Vamos então dar por terminado a nossa Wine Talks. Espero que tenham gostado. que tenham sentido aqui o clima, o contágio, certo? Da partilha. E esperei ver-vos em breve. Presencial ou online. Certo? Conto convosco. Está bem? E votos de sucesso a todos. Muito obrigado. E obrigado a vocês por terem estado cá.